Exatamente, Paulo, e esse período foi prorrogado, terminaria nesta sexta-feira, dia 26, porém a prorrogação até o dia 9 de maio. As inscrições podem ser feitas aqui na Casa dos Conselhos, aqui no piso superior do Mercado Municipal de Postos de Caldas e todos os requisitos que podem ser seguidos também juntamente ao período de inscrições. Nós ampliamos até o dia 9 de maio, então as inscrições agora podem ser feitas aqui na Casa dos Conselhos, na Rua Pernambuco, no segundo andar do Mercado Municipal, até o dia 9 de maio. Todo mundo que tivesse interesse entrasse no site da Prefeitura ou no Diário Oficial, no edital 002-2019 do CMDCA, porque lá está mais abrangente, mas eu vou dar algumas informações para vocês. Precisa de ter mais de 21 anos para ser candidato. Ele precisa ter, comprovadamente, um trabalho com criança e adolescente há pelo menos dois anos. Esse trabalho significa o quê? Ele não precisa ter dois anos consecutivos. Ele pode ter trabalhado numa creche, voluntário em alguma instituição, trabalhado em alguma instituição, somando, teria que ter dois anos, comprovados através de ofício das instituições que ele participou. E ele tem que trazer também os outros documentos, a gente fala assim, seriam os documentos básicos, né? Mas o básico seria isso. Vale lembrar que alguns fatores devem ser cumpridos juntos ao edital e, inclusive, podem ser consultados no Diário Oficial Eletrônico do município. O salário chega a quase 3 mil reais por conselheiro mais benefícios. O conselho tutelar, segundo o nosso edital, é o salário de 2 mil 940 reais. E são 30 horas semanais e todos os benefícios de um funcionário público. Agora, tem uma coisa muito importante. O conselheiro tutelar, ele não pode ter outra atividade. E ainda com a presidente do CMDCA, nós falamos com ela da importância dos conselheiros. Um trabalho muito bem feito aqui em Poços de Caldas e que tem de ser continuado. São 10 titulares e 10 suplentes a serem também escolhidos por voto popular. Nós precisamos desse trabalho, né? O conselho tutelar é um conselho de defesa dos direitos da criança e adolescente. Eles trabalham muito ligados a nós aqui do conselho. E ele é um trabalho de defesa dos direitos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, o conselho tutelar vai lá e vai tirar. Não, nós não fazemos esse tipo de trabalho. Nós vamos lá para preservar o direito da criança enquanto aquela situação. Mas nós não trabalhamos como polícia, como juizado. Nós trabalhamos como defesa de direitos.